Olá amigos, meu nome é Gabriela de Gino, professora de língua espanhola. Hoje vamos abordar o tema do repertório sociocultural. Por que o repertório sociocultural é importante na hora de observarmos, na hora de respondermos a nossa prova de língua estrangeira? Repertório sociocultural diz respeito ao nosso conhecimento de mundo, certo? A língua que falamos, o lugar onde nascemos, os livros que lemos, músicas que ouvimos, filmes que assistimos, tudo isso vai compor o nosso repertório socio de sociedade, do meio cultural e relacionados à cultura nesse meio, tudo bem? Então, o que é importante saber sobre repertório sociocultural na nossa prova de língua espanhola? A cultura hispânica, ela é normalmente muito abordada na prova de língua estrangeira. Quando eu penso em cultura hispânica, eu preciso pensar em cultura latina, de países latino-americanos, tudo bem? Então, sejam autores, autoras, filmes, reportagens, documentários, tudo o que diz respeito a essa cultura pode ser abordado na nossa prova, ok? Então, o entendimento desses elementos culturais relacionados à cultura latina, à cultura hispânica, certo? De falantes, de hispanofalantes, ou seja, falantes do espanhol, pode ser muito contribuinte, não só para aumentar o nosso repertório sociocultural para a vida, mas também na hora da nossa prova, porque podemos já entender o que uma questão está pedindo, mesmo antes de ler o texto, se tivermos o conhecimento sobre o que está sendo tratado, tudo bem? Um exemplo bom disso é a questão do Enem de 2012, que fala sobre o livro Las Venas Américas de América Latina, do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Se você conhece, se você já ouviu falar desse livro, você sabe do que ele se trata e isso vai ser essencial para que você responda a questão, porque se você lê o comando, que é a nossa primeira atividade, é ler o comando, depois do texto, depois das alternativas, ficaria muito fácil. Vamos observar? A partir da leitura do texto, infere-se que, ao longo da história da América Latina, então o que o comando está pedindo nada mais é que entender o que esse livro, especialmente esse trecho, fala sobre a história da América Latina. Então vamos ler o texto. Esse fragmento. A história da América Latina, perfeccionou suas funções. Este já não é o reino das maravilhas, onde a realidade derrotou a fábula e a imaginação era humilhada por os trofeos da conquista, os eixamentos de ouro e as montanhas de plata. Mas a região segue trabalhando de ser vinhada. É a América Latina, a região das venas abertas. Desde o descobrimento até os nossos dias, tudo se transmutou sempre em capital europeu ou, mais tarde, norte-americano. E como tal, se acumula e se acumula em os leitos centros do poder. Tudo, a terra, seus frutos e suas profundidades ricas de minerales, os homens e sua capacidade de trabalho e de consumo, os recursos naturais e os recursos humanos. O modo de produção e a estrutura de classe de cada lugar han sido sucessivamente determinados, desde fora, por sua incorporação ao engranaje universal do capitalismo. Nuestra derrota estuvo sempre implícita em la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado sempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidade de outros, los impérios e sus caporales nativos. Las venas abertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Então, o que que fala, do que que fala esse livro e, mais precisamente, o que que é abordado nesse trecho, né? Galeano, ele fala dessa relação de dependência entre a América Latina e os seus exploradores independente do tempo, certo? Então, aqui aparece que a América Latina, essa região, sigue trabajando de sirvienta, ou seja, segue sendo subserviente, segue sendo explorada pelos países, por exemplo, pelas regiões, como pelo capital europeu e norte-americano, ou seja, os centros de poder, ok? Vamos observar agora as alternativas e entender qual melhor se adequa à nossa questão. Então, infere-se que, ao longo da história da América Latina, A. Suas relações com as nações exploradoras sempre se caracterizaram por uma rede de dependências. É uma boa alternativa, pode ser. Há essa relação de dependência sendo tratada aqui. B. Seus países sempre foram explorados pelas mesmas nações desde o início do processo de colonização. Já descartamos essa alternativa porque são faladas mais de uma nação aqui, tudo bem? Sua sociedade sempre resistiu à aceitação do capitalismo imposto pelo capital estrangeiro. Não, sempre serviu, sempre foi subserviente a esse capital estrangeiro. Sempre foi dominado por esse capital, certo? Então, não é a letra C. D. Suas riquezas sempre foram acumuladas longe dos centros de poder? Pelo contrário, essas riquezas sempre foram exploradas pelos centros de poder. E letra E. Suas riquezas nunca serviram ao enriquecimento das elites locais? Também não tem nada a ver. A nossa resposta é a letra A. Ao longo da história da América Latina, suas relações com nações exploradoras sempre se caracterizaram por uma rede de dependências. O que é importante destacar? Caso você já conheça, caso você já tenha lido ou ouvido falar sobre o livro, você poderia responder essa questão sem precisar se debruçar tanto sobre o texto. Tudo bem? Então é isso, espero que vocês tenham entendido e gostado. Se inscrevam no canal, comentem em caso de alguma dúvida e nos vemos no próximo vídeo. Se inscrevam no canal.